E aí galera do The Riders, viemos aqui até Curitiba fazer a cobertura do BMS Motorcycle, um dos maiores eventos de motociclismo. Confira com a gente o que há de melhor, porque aqui o que não falta são atrações e novidades para você. O BMS Motorcycle, na sua quarta edição, preparou um evento com atrações incríveis e multiculturales. E o melhor, tudo isso utilizando um complexo industrial desativado, com mais de 55 mil metros quadrados na capital paranaense. Wow of Death, único no Brasil que possibilita a interação entre pilotos e espectadores. Globo da Morte, onde eu fui desafiada a ficar dentro do globo com os dois pilotos fazendo as acrobacias alucinantes ao meu redor. Willing, um esporte radical que exige muita força e equilíbrio para empinar a moto e fazer manobras de zerinho e surf nas máquinas. Safe Hiderability, manobras e desafios para competição com técnicas utilizadas pelas polícias nacionais e estrangeiras. Flat Track Racing Nessa modalidade, vivenciamos um resgate das histórias clássicas do motociclismo, além de competições entre várias equipes. Nesta edição, podemos conferir o primeiro campeonato BMS de Velocross, pista com 500 metros de extensão e 8 metros de largura para disputas entre 14 categorias na modalidade. Também presente, os melhores customizadores nacionais. Música 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 Expositores com as marcas mais renomadas do motociclismo. Gastronomia e bandas durante todo o tempo. E para 2020, BMS Motorcycle promete ainda mais novidades e o The Riders estará lá para conferir tudo de pertinho. Assista as nossas entrevistas individualizadas, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e acelere com a gente. Música Música Música